Eita que o verão chegou aí meu povo tudo bem aqui é o Everson olha esse calor tá de matar viu gente eu tô morrendo aqui em casa de tanto calor E olha para passar esse calor calor cafoninha vamos fazer hoje um sacolé de abacate olha sou super fã de abacate É uma fruta super cremosa maravilhosa e olha eu sempre comi muito abacate quando era criança viu sou super fã e olha a receita é muito muito simples de liquidificador 2 minutinhos tá pronto menos que isso hein deu uma olhadinha nos ingredientes bom pessoal para essa receitinha eu vou utilizar aqui cerca de um abacate médio inteiro Aqui tem em torno de mais ou menos umas 500 gramas tá então de 500 600 gramas abacate médio agora eu preciso fazer um corte bem aqui no meio Olha você vai fazendo devagarzinho tá sem pressa só correr com a faca abriu puxou já saiu a sementinha muito fácil né não tem erro tá é muito simples Agora com a ajuda de uma colher eu vou retirando toda a polpa do abacate tá e vou retirar tudo e nós vamos colocar em um liquidificador Bom pessoal agora em um liquidificador nós vamos colocar a polpa do nosso abacate Vou colocar também uma caixinha de creme de leite 300 ml de leite tô usando integral e olha você pode colocar cerca de duas a três colheres de sopa de açúcar é opcional tá não precisa se você não quiser Agora é só nós batermos e no liquidificador é importante deixar bem homogêneo Prontinho pessoal já batemos o nosso geladinho gourmet de abacate olha só como ele ficou lisinho gente é isso aí ó tem que ficar lisíssimo viu É muito importante essa consistência Bom agora nós vamos colocar o nosso geladinho sacolé ou dindinho que você achar mais fácil aí um saquinho de plástico tá isso você compra em casa de embalagem é bem simples Agora é só você abrir o saquinho com um dos dedos aí da sua mão e com a ajuda de um funil isso facilita tá você colocar todo o líquido que nós batemos no liquidificador Então você vai colocando bem devagarzinho tá tá vendo que ele tá caindo por gravidade é bem simples não precisa forçar cuidado para não encher até a tampa do do saquinho tá bom então bem cuidado cuidadinho viu Ó com muita calma hein tá quase pronto mais um pouquinho prontinho ó vou mostrar para vocês aqui como é que ficou ó tá vendo não pode ser muito porque você precisa girar girando girando Isso vai facilitar você dar um nózinho tá então quanto menos você colocar mais fácil ficará de dar o nó então é muito mais simples Só que esse nó aqui é muito chato gente ó não tô conseguindo minha unha tá curta tá chatinho E aí eu vou pegar uma faquinha peraí bom olha só com ajuda de uma faquinha ficou muito mais fácil tá vendo ó puxou Opa quase deslizou gente quase caiu Prontinho maravilha maravilha nosso geladinho gourmet Olha só como é que ficou o nosso geladinho rendeu cerca de 5 geladinhos gourmet tá Lembrando que esse é o pacotinho plástico mais grossinho aqueles mais fininho vão dar em torno de 10 a 12 geladinhos gourmet Olha só para ver a consistência como é que ficou bem cremoso agora vamos deixar na geladeira de um dia para o outro O bom é deixar no mínimo umas 12 horas tá isso é muito importante Gente hein já tirei aqui o nosso sacolé gourmet de abacate Olha fez até gelinho em cima hein misericórdia tá duro Vou colocar aqui nesse pratinho pra gente visualizar melhor Olha só como é que ficou gente olha tá perfeito vamos experimentar agora essa delícia eu não falei para vocês que é super super rápido gente Se vocês viram que o sacolé ficou lindão né olha gente tava super geladíssimo porque olha já aqui bichão já tá derretendo hein Agora eu vou experimentar e olha você pode fazer com outros sabores na sua casa também viu é só seguir a receita e substituir a fruta vai ficar delicioso Vamos experimentar como ele ficou na minha época de rasgava com dente mesmo né Gente muito cremoso Maravilhoso eu amo sacolé viu e de abacate sou super fã e olha se você gostou do episódio de hoje se inscreve aqui no canal comenta aqui embaixo também se você gosta de sacolé e qual é o seu preferido e olha não deixe de dar aquele like poderoso no final do vídeo e compartilhe esse vídeo com quem mais você ama a gente se vê até a próxima tchau 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 tchau